Com o boy da Railu, a gata se mandou Nem o espetinho, ela terminou Com o boy da Railu, a gata se mandou Doeu no meu peito, rouco do motor Chegou a mensagem, vamos ali no vasinho Passei na casa dela, ela subiu na minha vida Tava tão feliz, a gente dançou Tomava gelada, ela me beijou Eu me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei na cima, meu amor Com o boy da Railu, a gata se mandou E aí E aí E aí Obrigado.